Quem é isso? E aí, chatubão? Quem curtiu o baile da chatuba? Quem curtiu o baile da Mangueira? Quem curtiu o pedido? Quem quer? Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais! Canta comigo, senhor! Drogue, troque, troque, troque! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.